Tô aqui pra te pedir, meu irmão Cabeça com a coração na mão Desejo o pego do fogo Sem saber direito, pois bem Sei, não encontro uma palavra só pra dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Tinha uma coisa que tem que ser, amor A torta mais tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Tinha uma coisa que tem que ser, amor A torta mais tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Tinha uma coisa que tem que ser, amor A torta mais tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que uma coisa tem que ser, tamo Não falta mais assim, aperta, amor Meu olhar vai dar uma peça, amor A hora que você chegar Eu quero ser pra você, com alegria, não vou chegar Novo próximo dia, não me manda se cair Eu quero ser pra você, com alegria, não vou chegar Novo próximo dia, não vou chegar Novo próximo dia, não vou chegar Novo próximo dia, não vou chegar Eu quero ser pra você, com alegria, não vou chegar Novo próximo dia, não vou chegar